Fala pessoal, beleza? Quem fala são trazendo mais um vídeo de impostor. Impostor não, é Among Us. E eu entrei em um server público e encontrei um cara que tá fazendo um jogo sorte ou azar. Dois aqui já morreram. Eu não sei como que dois morreram, sendo que o cara matou um e é só um impostor. Mas assim, eu acho que é um Quito. É um Quito, eu vi. Um Quito. Aí, quem não viu Godenot, você fica numa roda assim. E o impostor é o Ciana ali, ó. Aí, quem tiver sorte e sobrevive, quem tiver azar, morre. Não me mata, não me mata, não me mata, não me mata. Eita, terceira roda. Essa é da Skip. Escura. Não entendi, o cara falou que não é pra falar. Não entendi nada. Ué, mas enquanto tá dando Skip. Galera, e consertaram o erro da fiação. Eu não, eu não, eu não. Acertaram o erro, graças a Deus. Dá pra jogar de boas agora. Deixa o peito, né? Tá molhado, tá? Legal. Skip e volte. Legal. Ué, o vermelho? eu tô gravando pelo onlet porque eu entrei e não sabia que era quando começou já comecei a gravar eu tô falando não Mas a gente já faz... Eu ainda... Miguel, ainda tô fazendo. Calma aí. Será que eu vou ter sorte, galera? Igual, sabe desse brilho aí daqui, ó? Hum. Quem tem? Ah, só pode ter esses dois. Que não deu pra postar o resto. Nossa, eu tô com sorte. E o vídeo vai ser... Não vai ser curto, assim. Depois dessa eu vou... Só mais uma partida. Aham. E eu não sei? Meu Deus, quem vai morrer agora? Por favor, não seja eu. 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 Boa, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Caraca. Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou dar sorte? Eu tô em... Ó. Eu tô me batendo agora. No sorte ou azar. Hoje em dia não vou botar, não? Ah, tô... Procedendo, hein. Você morreu? Eu ainda não morri, não. Você quem? Eu sou o marrom. Você não deu o nome? Mudei. Eu botei todinho. Eu acho, cara. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que sobreviver, eu tenho que sobreviver. Ah, quase. Cortezinho. Galera, outra partida. Eu quase ganhei. Mano, se eu tivesse chegado um pouquinho pra cima, eu acho que eu conseguia. Se eu chegasse um pouquinho pra cima. Aí, o cara... Já que o presunto tava em cima e não embaixo... Aí, então, se eu tivesse em cima, não ia morrer. Nossa, eu quase ganhei. Beleza. É o verde claro, sem nome. Que isso? Que isso? Que isso? Eu sou sem o circulozinho. Eu sou o que tá sem o circulozinho embaixo. Queria ser impostor. Coitado, o presunto ganhou. A dessa aqui perdi em primeiro. Queria ser impostor. O malidas, o malidas. O malidas, o malidas. Nossa, matou algo. É, mas também foi uma boa ideia ter matado aquele lá. Porque ele só ficava parado, demorava muito. E aí, mas também foi uma boa ideia ter matado. O malidas, o malidas. O malidas, o malidas. O malidas, o malidas. E aí, mas também foi uma boa ideia ter matado. Boa, não fui eu Galera, vou tentar fazer esses jogos aí Com vocês que gostam E que jogam também Among Us O meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela Eu vou postar e comenta quem vai jogar Aí eu vou postar um negócio Sei lá, qualquer foto aí de Among E vou falar quem quiser participar Aí eu vou entrar no jogo, vou criar, botar o código Aí eu vou entrando Aí eu consegui lotar já Aí eu começo o jogo E molheu O branco morreu Mas então galera, esse foi o vídeo Eu morri, não vai ter nada pra fazer além de assistir Bom galera E espero que você tenha gostado Deixa o like, se inscreva no canal Né Miguel? Aham Por quê? E deixa o like Por quê? Porque é muito importante Por que é importante? Pra Que isso E a placa A placa de 100 mil Você falar 10 mil e depois falar 100 mil? Que isso? Não, 20 mil Hã? 20 mil Que isso? Minha acerta deidão 20 mil likes Peraí Peraí Então galera Voltei Miguel O espiridio Falou aqui Quem ganhou o azul Porque ele usa muito o azul E ele estava certo Quem ganhou E se inscreve aí no canal Compartilha Pra quem gosta de Among Us Vocês amiguinhos E o que o Deus falou Dá like E se inscreve no canal E ativa o sininho